Comodam porque eu vou na prada, gasto sem calça de uma lapada E levo minha filha que é mal educada Faz a fila pra ser rei, que já estou... Aqui na minha terra chama fartura Eu digo fartura, diz o quê? Tura! Eu tô passada, Renata Gostou? Beijo os pontos Beijo os pontos Só de agora, minha irmã, que ela vai tombar esse quadro agora Eu vou vir pra cá só pra poder ela fazer essas coisas Olha aí, ó, florzinho limpo Eu tô chocada, Renata Aqui, minha irmã, ó Ó, ó, por não dizer que era eu que tava fazendo, tá, querida? Ela fazendo, ó Ó Eu tô chocada, Renata Isso, tá vendo? Tudo ela fazendo, amor Gente, ó, pra vocês entenderem, ó Aquele quadro ali, é pra dia 6 que começou Eu tava deixando sem valer, porque eu disse Não, os bichinhos tão estudando Mas aí quando eu comecei a receber reclamação da escola E os babado todo, eu voltei o quadro Porque eu tava trazendo gente pra me ajudar aqui Pra tirar a carga deles Mas eles gostam Aliás, todo filho tem que ajudar a mãe em casa Eu botei aqui, ó Só que... Sou eu, mulher Oi, tudo bom, Riz? É A sua amiga Eu que atendi Rato Oi, meu amor Foi o que atendi Eu tô em casa, mulher Oi, eu, viu? Eu sou esperta Vai, eu vou mandar localizar seu batuvinho aqui Tá, gente Beijo Ô, Renata, mulher Aí aqui, minha gente Voltando pra cá, né Tem uns pontos Sala 10 pontos Cozinha 10 pontos Se for completa A louça Se for só a louça 4 pontos O lixo 3 pontos E o cocô 2 pontos Alguns eu botei 4 pontos no lixo Que eu achei que era Acho que todo mundo eu botei 4 Lixo tá com a 3? É Vixi, tava 4 nem Todo mundo tava valendo 4 Então é 4 pontos Aí aqui tem uns pontos bonitos, ó Aí tem a observação que eu coloquei, ó Se lavar ou arrumar as coisas pela metade Os pontos são reduzidos, né Porque eles Eles são um truque, eles Aqui tá os pontos Aí Renata tava 0, 0, 0, 0 Aí, ó Vai reagir hoje Hoje ela vai botar todo mundo no lugar Todo mundo E o ranking tá mais ou menos assim, ó Andei em primeiro lugar Só que isso tudo muda, viu? Que tava tudo invertido já Tava assim Andei em primeiro Té em segundo Camila em terceiro Eura em quarto Eura em quarto Aí Kathleen com 66 E Renata Pelo que eu tô vendo Se Renata continuar assim É capaz de Renata Tô empatar com ela hoje Ou passar dela hoje E aí? E aí? Não vou desempatar com ela Que eu quero ir pra viagem, né? Aí tu vai passar na frente, né? É, vou passar na frente Vamos comer aqui Que vamos buscar as crias, né? É Porque quando chegar Eu sei que não sobra nada É, tu vai não As crias com ele Ela tô pronta a arrumar, não? Só passa a salta de fundo, né? Não, né? Porque ele vai? Vai, vai Deixa o bichinho buscar ela E aí, minhas crias Como foi a aula hoje? Nada bom E ó Não foi bom A gente ensaiou, não foi? Ensaiou Pra vocês ficarem sabendo agora Quem lidera os pontos É que diz Quem vai atrás Quem vai na frente Aí decida aí Vamos começar esse poder hoje Tânia A primeira Bora, minha filha Oxi Quem é o segundo? O amiguinho dela, né? Ela ia deixar ela atrás sozinha Seu filho Até Ó o nome, viu? É porque tem que também ter vantagem A pessoa que faz mais coisa, né? Nem gosto Olha, eu não quero assim, ó Eu tenho uma notícia Pra você Olha Como foi a aula, princesa? Foi, vai Como foi a aula, princesa? Vai, muito bom Eu tô falando também Tá não Tá não Eu ia chegar aí agora Não, mentira Como foi a aula, princesa? Bota os cintos de segurança Peraí, vai, peraí Olha lá, filha Ela não tá ocupada com o negócio aí Aí eu boto aqui Gente, pelo amor de Deus Olha, eu tento ajudar, né? Puxa aí, gente Não vai importar ela Fica puxando, hein? Té Ô, Té Soltou O quê? E aí, como foi a escola hoje? Ganhar pronto ou não, né? Não Todo mundo ok, né? Todo mundo ok Ninguém com namorinho, não, né? Não, não Meu namoro que eu tirei Não tem como eu conseguir É o quê? Não tô Eu não ouvi essa pá Não, não, não Não, não, não E aí, eu vou fugir Ah Elas tão se mantendo fitness as Eu tô Eu tô Eu tô Ficar unido Quem quer com vocês? Eu não sou no time, não Mas aí tem que se juntar Pra ficar unido E aí, você é o quê? Eu, meu amigo Aí, vocês é vocês Eu, meu amigo É meu amigo Por isso que não vai Prometeu Eu vou mostrar que não vai Pois bora ver Eita Vamos ver Vamos ver E eu adoro Que a casa fica bem limpinha Fica um brinco Quem já chegou por aqui Aproveitar que você já chegou E vocês também Se organizem Que eu terminei agora De organizar tudo Não pediu a lipo? Não pediu os peitos? Não foi? Amanhã Amanhã já temos a consulta Já marquei a data da cirurgia As duas vão ser no mesmo dia Bom, você no mesmo dia Chegou a hora, né, meu amor Da cintura vindo Do peito vindo Ai, meu Deus Eu não vou dizer não Não, agora Dizendo o quê? Eu conheci um negócio Mas eu me dei a arrepender depois Quem não me quis assim Não vai me querer limpar Ele não vai me ter limpado Mas vai ter sim Porque eu vou querer do mesmo Quem não me tem Quem me teve despeitado Vai me ter peitado também Eita, meu filho Eu cheguei aqui Eu cheguei aqui primeiro Você sai Um, dois, três e Vai na fila Olha o mole Vinha de sobeira Os quinta culpa A galera já vai na fila Banhozinho, bora Zerinho um Do banhozinho, bora, meu filho Zerinho um Zerinho um Zerinho um Zerinho um Que ótimo Zerinho um Zerinho um Zerinho um Segunda Zerinho um Vamos para a academia Falta só escovar a juba Já escovei a minha juba Continuam assim É o que? O que é isso aqui, hein? O que é isso aqui? O que foi isso, hein? Que tristeza é essa aqui? Não, eu estou esperando para ir para a academia, né? Não Com cara de bravo O que é isso? O que é isso? Estou esperando para ir para a academia O que foi isso? Meu Deus Eu vou um minuto para o banheiro Meu Deus Ele está do ciúme Pela primeira vez Eu estou vendo Eu estou do ciúme Fala lá Tem ciúme dentro de Ah, deixa eu aderir Ele está do ciúme Eu venci tudo Eu consegui Eu venci Pode ser mais Porque eu vou pegar, vai Amigo desse Não é que é um hater, né? Porque é um inimigo Chama ele para parar também Hã? Chama ele para parar também Vou chamar Eu vou pegar também a coreografia Vamos Vai, menino Vou pegar a coreografia Cala lá, cala lá Estou para trás Ela estava toda dançando Eu cheguei e ela É? É, é Ela estava do ciúme É É Olha aí Vai bater a docinha Agora com a Daninha Para ver a reação dela Era uma risada Não, a docinha Era com a risada Segue na cintura dela, meu amor Você está perdendo É o babado todo Me ensina essa Que eu não sei Sabe todas as docinhas É, só assim Olha como é linda Vamos para a academia Minha flor Não 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 vai querer satisfação Você não tem nada não Você é solteira Ele é solteiro Todo mundo aqui é solteiro Só você que não é Tirar a mão Ninguém entendeu Se um dia desse Estava contra Mas tem Um amigo dele É melhor ter um inimigo, né? Porque Olha, desagarrado Já disse que não foi? Pera. Vamos lá, Camelinha. Para. Camelinha, não vai me ouvir não, meu amor? Para. Vai me ouvir não? Pera aí. Não, pera, pera, pera. Tá com a nossa intriga, não? Não posso rir não, meu Deus. Vem, Camelinha, que eu pego a Camelinha. Venha. Não é best dele. O best dele. Ele pode até dar, mas eu não quero não. É o que? Tem um negócio de não quer, não quer aqui não. Ninguém tá falando nada do que. Ninguém vai ficar com ninguém, não. É uma dancinha. Eu só quero imaginar que é uma dancinha e tá ótimo. Bora, meu amor, pra academia. Olha só o sorriso. Ontem também tava assim. Ontem também tava assim, tá vendo? Ei, mas tu lembra que com a gente também só foi uma dancinha? Lá? É. Eu vou saindo, o que ele tava fazendo no quadro? Ele fez porra nenhuma hoje. Cozinha, sala, quarto sala e banheiro. Eu acho que só que foi o erro aí que eu coloquei duas salas e que aguentou. Vai sentar aqui, meu. Não fez nada. Eu não levei a filha pra escala, não? Foi. Delizinho. 10KM. E? Estressou. É com X? Mais 10. Não sei. Mais 10. É com S, é com S. É com S, né? Ah, não sei, gente. É algum dos dois. Olha, mais 10 e menos 10. Quer dar ensinamento às pessoas e não sabe nem escrever, quer falar o quê da gente? Soletri. Soletri. Estressou. Estressar. Então, faz aí. Soletri. Faz aí, tu. Quer falar o meu? Quer falar o tudo? Estamos na academia hoje. De novo, meu Deus. Obrigado. Esse horário ainda não tem ninguém, minha gente, aqui. Então, dá pra malhar bem tranquilo. Vamos fazer de novo? Não, tem como malhar a perna do outro dia no dia. Você vem em seguida. Deixa eu fazer o quê? Eu tô com a perna. Eu só quero crescer isso aqui. Vamos começar o foco, mulher. Bora. Porque isso serve de nada. Personal. Fazer o quê? Fazer de nada. Vai, vem, menino. Ajuda aqui. Tu vai ser o meu personal hoje, né? Não. Deixa eu fazer com o quê? Olha aí, menino. Não, amor. Mulher de... Não é, não? É, o que tem, Camila? Demais. Mamor, o Deus me ensinou a dividir o pão. Não foi o macho, não, entendeu? E esse macho até de onde, Camila? Na minha cabeça, no meu sonho. Não, não, pra me ajudar. Não tô querendo um macho, não. Já teve, né? As duas vão treinar na paz hoje. Oxi. É, galera. Eu tô na paz. Eu tô na paz. Ela tá na paz também. Só que se eu chamar ele pra me ajudar, aí ela já fechar a cara. Ninguém tem essa avenida. Muito pra lá. Pô, meu Deus. Vamos começar a treinar, gente? Na paz, ó, só tem a gente aqui. Ó, família reunida. E esse pessoal não ajuda, não. Vai, irmão. Vamos. Me soltem. Aí, começou. Oxi, Camila. Bora, vamos treinar. Quem quer treinar, né? Eu venho pra cá só pra treinar. Bora, que eu nasci pra treinar. E tu não treina por quê? Porque não tem como. Começou a tempo que eu prestei minha atenção. O que é esse? Não, agora foca no teu look. Puta que pariu. Que agressão foi essa? Pocando esse look. Só que tá igual. Todas as marcas. Só as cores que tá assim, um acuríris. Mas combina com nós. É. Não é? É. Não faz sentido? Podia tá agressivando mais. É. Mas não tá. Mas é tudo. Vamos, Camila. Treinar. Não, eu vou passar aqui. Tá bom, filho, treinar. Vamos ligar pra essas coisas. Eu quero treinar hoje. Eu preciso perder 10 filhos. Meio dois, irmão. Mas tu recono que eu recono. Também tu tem que se decidir. Se decidir. Presta atenção. Presta atenção no co... Camila, eu tô falando com você. Presta atenção, Camila. Não, não, não. Presta atenção. Apesar da atenção, não, hein. Não deixa eu fazer as coisas que eu tenho a dizer. Camila. Por favor. Camila, eu tô falando com você, Camila. Eu quero fazer o caminhar da minha vida ainda. Só uma coisa, só uma coisa, só uma coisa, posso? O quê? Se um dia você se namorasse e ele fosse malhar, como é que eu sei? Não tem metade de um meio e meio? Eu tenho que construir o meu caminho do lado e eu ia malhar. Não tem nada, Camila. Eu ia malhar, eu ia na academia do lado e eu tenho amor fazer essa casa. Tá falando o quê? Sabe o que ela ia fazer? Eu ia construir uma academia. Uma academia do quarto, que é o quarto dela, vai ser do lado. É isso, Camila? Ele ia trabalhar. Eu vou tirar ela daqui. Ô, Camila. Eu vou fazer a minha academia lá, nada, mas vai acabar. Camila, se eu botar pra subir, vai subir. Se eu botar pra subir, vai subir. Se eu botar pra subir, você vai subir, eu tô avisando. Mas é só ela, né? É só ela. Não tô fazendo nada, hein? Não fala, meu Deus. Malhar comigo, quer? Vai subir a baixeira, venha. Vai com o pé, meu de novo? Não, não aguento não, minhas pernas tá doendo. Não, você vai fazer. Passa, não, mas eu vou morrer, não. Vem fazer. Eu vou passar o trem de peito, viu? Passa, senhora. E bora, gente. Mais um dia de academia. Esquim, que mole. Eu pedi 10 quilos, vou perder mais. Vou perder mais 10. Não vou deixar nada me abalar. É o quê? Me ajuda. Já tá me mandando as campanhas. Mas olha aqui essa moça, rapaz. Por favor. Mas eu vou tentar pedir na ajuda. Eu já não posso ajudar. Porque eu não tô disponível. Igual eu tava ontem, você me jogou de lado. Ai, um beijo. Vou treinar, queridinha. Os neném de mãe, tudo na vida fitness. Terminei, minha gente. E vocês? Né? O agachamento do dia, né, meu amor? Neto, não fez perna ontem? O que é que tem? Você já fazendo perna de novo? Claro. Também no bom humor, Camila. Abraço de novo. Aí eu faço perna de novo. Tem que ter agachamento, né? Começar o dia a ver. Quer dizer, faz o dia a ver. Bora, pessoal. Deixa eu ficar uma grande e amostosa, viu? Vai farreria? É. Aí, aí. É. Vou dar pra cá, cara. Vai. Já não faria, não? É, já. Cabe, não. É. Pode pagar ele já, pra seu personal, né? É bonzinho, né? É, no chum. Dá pra ir. Pera que já saiu da máquina, Camila. Vai fazer teu trem. Tá pastoral. Diz aqui, não é isso? Cinco de dez. Foi. Bora, minha gente. Terminar pra nós subir, hein? Vai. Só acompanhar esse treino. Honra. Pesado. Vai. Não, cara. Volta pra ir mais pra frente. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí abre mais um pouquinho. É, agora vai. Vai, Daninha. Arrasa. Arrasa, rapaz. Vai só. Vai de novo. Tô morrendo na coluna, mulher. Vem pra cá, Andi. Ajuda aqui, ó. Não precisa levantar o peso, não. Você vai levantar. É carregada na coluna, tá doendo. De ontem. Vai. Vai de novo. Ajuda na menina, né? Que? Tô com dor. Deu sorriso de mãe. E ela tá fazendo o peito, já? Ninguém te amou aqui. Mulher, por que esses estranhos, Camila? Ninguém te amou aqui. Ó. Gente, por que trazer isso aqui pra gente ficar olhando? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Uma Coca. Coca? Uma Tote. Tete, não faz isso comigo, não. O que vocês virem fazer isso? 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 Não, uma Coca. Que uma Coca. Fazer estressar. Meu Deus, meu Deus. E mudam vocês virem pra cá com essas comidas? Na mão. Eu virem pra cá, né? Eu já não vire o pó, mas não vai conseguir não, né, amor? Lógico. Lógico, né? Lógico. Faz isso não com a gente, não. Nós íamos lá com vocês. Oi, Doninha. É minha mesmo. É não, é minha. Oi, Dona, escolha, escolha. Meu pai, tu vai rejeitar. Vem cá, Kate. Ah, agora eu sei como é teu Coca aqui. Vamos lá. Ah, eu quero um pouquinho de Coca. Batata pinga. É. Não é da ti mesmo que tu gosta de cebola? Meu pai, tu vai rejeitar. Não, não. Tô querendo que vocês virem fazer isso aqui, não, gente. Suba. Fazer o quê? Bom, suba. Não, não pode mais nada não, porque é Kathleen. Você tá em fase de crescimento. Ai, que dor, meu Deus. Ó o peso de Kathleen. Té. Ô, Té. Desça da máquina. Desça. Desça. Simbora, por favor. Ei, meu amor. Ei, 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 ei. Tô pra vocês mesmo. Dona, eu acho. Só sei deixar o menino com essa. Acorda, Kéz. Vai, 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 vai. Vamos. Vai, 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 vai. Um ótimo amigo, mas não ajude em nada. Só faz atrapalhar, me tirar do foco. Eu quero ficar, né? Como é que tu quer me deixar? Tá com a cervegana, meu amor. Tá rolinho, pô. Tá tudo bem. Tchau. Vamos com todo o braço. Vai, 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 vai. Tá muito bom. Ei, você tá com o rock não, né? Esse menino ruim. E outra cara é o rock deve, né? Não é verdade. Vai. Olha o sentido do treino. Fica gostoso. Por isso que tava no foco, não foi? Tô no foco. Carabéns. E o prêmio que tu falou pra ele comer esse besteira, hein? De manhã? Tudo bem com o meu, menino. Tô com o meu. Ele com o meu, ele pegou pra Euro. E vocês já comeram. Aí eu não comi, foi? E eu não comi. Eu não comi, não. Eu não tenho a boca, não. Eu também não. Você comeu o negócio aí. Tem prova? Eu comi. Tem prova? Isso é mentira. Você tá comendo contra mim? Ok. Até amanhã, vocês duas não vêm. Não! Não! Ih, do... Bota um foco. Terminaram, princesas? Falta o quê? Só a prancha. Eu vou fazer a prancha. Terminou, príncipe? Aham. Pô, pronto. Vou fazer na prancha, que eu vou subir e não estou acabando. Não, não vai subir também. Mulher, relaxe. Mulher, vai fazer a prancha. Espero nós. Tá bom, espero. É cinco minutos. Não, dois. Bora, pega a prancha. Bora. Mulher, nada a paz. Amém. Tá. Mulher, nada a disputa. É. É, acho que é você que não pode vir pro treino. Isso não é o carro do personal? Tem que ganhar aí. Tem andinho. Acho que é você, meu filho, que tem que ficar lá em cima, viu? Pra conseguir treinar. É. Ah, não, que ele me ajuda, né? Eu sou novata à academia agora. E ela também. Não, mas eu não conheço. Eu tenho que contratar, sabe o quê? Uma mulher pra ser personal de vocês. Né? Tem cartão ali pra contratar. Eu vou achar. Mas eu vou dar um jeito nessa história. Gente, bora ver quem vai peitar na prancha. Eita, andou na prancha. Cuidado, o Andinho vai te pegar, tonto. Abaixa, 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 abaixa. Abaixa, abaixa, abaixa. Não. É, tá bom. Esse personal é todo tronche. Tu tá fazendo tudo errado, sabia? Tu tá fazendo tudo errado. Eu não me meto, não. Começar a ajudar de vocês é porque vocês já sabem aí. Desde o primeiro dia que eu disse. Desde o primeiro dia que eu disse. Deixa eu ajudar. Mas não, o personal aqui. Pra mim não. Essa vida é frita. Eita, a Camila tá mostrando que ganhou o Andinho. Olha ela mostrando que é mais forte. Pode levar. Ela ganheceu. Pode levar. Eita, como ela mostra. Ganhou o quê? Não, amor. Só sou competitivo mesmo. Excelente. Daqui a pouco ela fica um amor com o elétrico. Pega seu troféu. Tô na prancha. Cuidado, tu para onde pegar. Ai. Nada. Doi aí, viu? Vai nas coisas pra nós ver que mamãe tá acabada. Bora, Daninha. Aí a gente sai da academia, que é dentro do prédio. Quero essas coisas lá não. E vem pra cá. Ô mulher, daqui a pouco tu como. Eu também quero não. Deixa eu falar aqui com o povo. Olha, da Rua da Lama. Pra isso aqui. Quando eu digo que nada é impossível. Nada é impossível não, minha gente. Olha a minha vista. De onde eu moro. Pra onde eu morava. Não desmerecendo onde eu morava, não. Mas pra quem quer alcançar metas e objetivo. De onde eu saí. Pra onde eu tô. Olha. Nosso jeito de seca que tem. Ai, que fofo. Meu AP. Tem vida. Todos não tem nada pendurado. Nosso jeito tem, minha gente. O nosso dá pra ver de lonzo. Todos não tem nada. Aí você chega ali, ó. Roupa pendurada, mala. Ah, um bufoco. Porque nossas raízes a gente não deixa nunca, né? De seco mais a gente é. Marroi isso aqui. Não, eu mudo se eu quiser, meu cupaça. Olha, eu bagunçado não. Tô no mesmo canto que os ricos estão. E aí? Oi, meu amor. Tudo bom? Olha que coisa linda, minha gente. Olha. Tem um somzinho aqui pra lá. De frente ao nome. Aqui, ó. De onde eu moro. Olha. Olha. Olha o somzinho. Olha que paz. Olha isso aqui. É Deus. Deus transforma. Deus fará acontecer. Olha que coisa linda. João Pessoa. Terra boa. É muito lindo, né? É, que é, que é. Adora no diamante. Ela sabe que eu não sou varelo. Que foda? Eu sou só mais um. Eu vou gravar um vídeo. Mas você tá na academia e ia comer ou isso? Você, Niano, bota no meio, né? É, claro, meu amor. Pra nós. Mas nessa procura. E aqui, como tem hoje? Eu até montei. De novo, eu tô fingindo. Não tem realmente, né? A chacinha é boa, né? Com certeza. Vou tirar o tênis. Eita, meu Deus. Camila, vem cá. Vou te cuidar uma coisa. Vou passar com minha filha aqui em dois minutos. Já venho. Só amizade entre você e Alan, né? Meu amor. Tá vendo esse corpo aqui? É evolução? A pergunta não foi essa. O corpo evoluiu, não foi? Mais banho, vai, Camila. Não, mulher. Vou lavar meu cabelo agora, não? Mais banho. Olha, aproveitar um minutinho. Aliás, o 0 e 1 do banho. Não, mulher. Não. Aproveitar um minutinho ali fora. Rata, eu vou tomar ebria. Camila. Não. Você vai ficar sem um monte de coisa pelo jeito que você tá falando comigo, viu? Ele falou, quando eu cheguei, que era mais experiente do que eu andei na academia. Que podia ensinar a gente melhor do que eu andei. Achei que... Claro que sim, amor. Meu Deus do céu. É babado. Você já tá de personal com o Andinho. Tá dando certo com o Andinho. Precisa de um personal, Camila? É pra gente ficar na romba, né, cara? Não. Você que... Ê, Ítalo, ele falou que ele é mais experiente, pode ver pelo porte, que ele tá mais, né? Mais forte. E Andinho ainda tá um tempo tremendo. Deixa eu ver esse porte. Não consegue. Olha aí. O que é isso? Levanta aí pra não ver o porte, né? Deixa eu ver essa blusa. Eita, honra. Com o amigo desse... Coxa, coxa, coxa. Com o amigo desse... Tá ok? É um galinho. É só uma batalhinha. Vamos ver amanhã, como é que vai ser. Como é? Com o amigo desse, não tem inimigo. Com o amigo desse, não tem inimigo. Ah, eu sou melhor o trem. Eu preciso estar gostando também, meu amor. Eu só queria melhorar a minha saúde, mas tudo na minha vida virou um espetáculo. O que é que tu acha disso? Minha bebida, né, mulher? Não, eu tô falando disso, dessa história. História de quê? Você quer saber de bebê, né? Eu já não tô falando. Olha, mamu, porque pode, né? Eu sou solteira, né? É. É, que me chorou foi... Tem que render, né? É, me chorou foi tudo. Infelizmente, né, mamu? É, infelizmente. Estão dizendo aqui, vou falar na cara de nego. Diga. Dizendo que eu não tô ganhando um ponto. Oxe, minha, foi lá pros pontos. Obrigada. Diga, filha, vá desabar, filha. Foi até que falou. Diga a ele que você tá com muito ponto. Tá roubando aí, não sei o quê. Oi, meu amor. Mas, filha, a mamãe tá perguntando do assunto dos meninos ali. Olha, vai dizendo. Diga assim, o que você achou desse assunto aí? Acho que Camila podia superar, irmão, os erros dela. Os erros? Sim. Ah. Porque ela tá cometendo, né? Ela vai cometendo erro. Sim. Então, cometa um guau, hein? Porque que andinho é muito fraco. Pra você, você pode ficar com esse. Eeeeee. Hora 0 e 1 do banho. Renata, também, rato, meu banho só de dia, viu, Renata? Entra no 0 e 1, viu, Renata? Chega até... Eu já fui. Que horas? Eu cheguei na escola. Foi, não? 6 horas da noite. Qual a hora que nós chegou, foi pra academia? Não tem, mas vocês foram pra academia. Não, é, eu vou... É, deixa. É, tá cheirosinho, bichinho. E tu, Cat? Também, eu fui a... Então, é só vocês quatro aqui, bora. Renata. Renata. Mulher, me cheira aqui, eu tô cheirosa. Cheira. 0 e 1. 0 e 1. Não, Renata, assim também não vale, não. 0 e 1. Ô, Renata, mulher, na mesma hora. Que pariu. 0 e 1. Primeiro. 0 e 1. Não, tá fazendo igual a Renata, é mulher. É, mas você. É você. 0 e 1. Renata. É na hora. 0 e 1. Ah, meu amor, como a filha conseguiu. Ela já... Vai pagar. Vem, pô, pá. Eu sou isso, tá? Eu sou pá. Eu sou pá. Já. Três aí. O que é isso? Mulherzinha, faz de novo, você viu? Então, você é a última, mas receita mais banho com ela, viu? Pra agilizar a vida. Tu deu, mulherzinha. É. Terminou os banhzinhos. Quarto, viu, amor? Já tá banhado. Meu Deus! Pra merenda de amanhã, que amanhã tem consulta das meninas. Amanhã tem consulta das cirurgias. Então, tudo em combustinho cheio. Desde que ele... Vai não, vai dormir. Bora, Cat. Ainda fica lá no quarto. Bora até... Já tomou banho. As manhã dormi meia-noite, meu pai. Meia-noite é a hora de dormir. Ah, meu maria, senhor. Eu não meia de 10 anos e de 9, senhor. Quer deixar isso? Eu vou dormir às 5 horas da manhã, meu amor. E sem celular agora, pelo afronto. Deixa eu pegar. Ei, meu amor. Cadê o celular, Cat. Eu tô entrando no quarto. Não. Esse é o da minha. Nem só o montão, meu. É pior? Não. Cadê Andinho teu? Sei lá. Não, tem que saber. Ele escondeu agora. O teu, Camila? Tá indo. É fácil pra me achar o dele. Quer que eu acho? Quero. Me dê aí, meu celular. É rapidinho. Só pra não ligar pra você. Achei. Ah, achou. Que incrível. Vai ficar sem o celular também, meu amor. Viu? É. É. É assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Meu Deus, me ajuda, senhor. E aí o outro, ó. Deixar as coisas aqui, vai tomar banho. A gente ali vai. Eu vou querer. Só piorar as coisas aqui. Vai terminar pra me despreocupar dormir. Diego, amor. Você tá com essa cara. Bolinho de caca. Gente, eu vou começar a fazer um bolinho de caca agora. Pra deixar a merenda pronta pra amanhã. Porque amanhã, como eu vou pra consulta das meninas, eu vou deixar a merenda pronta. Vou deixar a carninha partida, as coisas organizadas pra eles merendar. Ficar fortinhos amanhã. Vou deixar a merendinha, como um bolinho, depois como o almoço. Eu vou acordar mais cedo. E quando eu acordo cedo, ele senta o cheiro de mim. E acorda também. É duas refeições logo de cara. Já faz 10 minutos que tu aqui tá batendo. Deixa eu ver como é que tá aqui isso aqui. É o que? Deixa aí a receita que teu amigo bota aqui. É o que? Ele bota banana. Aveia. Leite. Aí tem os veneninhos ali. E veneninhos? Glutamina. Whey. Aí tem o que? Ovo cru. Aí dá esse negócio aqui maravilhoso. Então pronto. Já botou? Botou em cima da mesa? Né? Pra mamãe fazer a comida. Que a mamãe vai deixar as coisas encaminhadas pra amanhã. Vai querer? Eu vou. Mas na madrugada cê espera a notificação. Gilizar que é quem tá aqui já, né? Não, esse copo não. É o copo? Esse. É um pequenininho, não. Taça não. É um pequenininho, meu amor. Que o menino foi pra ele tomar. Viu? Entra. Olha aí, ó. Pronto. Agora bota aqui, né? Olha ali. Meu shake, é? Vai pro quarto, vai, meu amor. Eu tava montando um banheiro, porque eu tô um papo do copo do chão. Ele só vê o moído, né? Camila. Eu me avisei, não é? Quando eu aviso, sempre me escutem. Meu amor, você é muito palarico safado, viu? Ela é uma amiga do menino, esse safado. Uma vitamina pra ela. Uma vitamina pra ela o quê? Que cai de brinquedo. Ei! Passe pro quarto. Passe. Passe. Passe pro casal, Maio. Que casal, menino? Passe pro quarto, é? Passe pro quarto. A mãe entrou lá pra dentro do quarto. Pra chorar, né? Camila, vem cá, Camila. Banho, Camila. O banho. Eu tenho que ir pro camisão no meu quarto. Passe pro aprender, fazer outro carro aqui na cabeça. Agora coloca dois que eu tô a pouco. Passe pro banho. Vai banho e dormir. Não, mano, não é de... Vala! Eu não vou pedir isso pra o... Passe pro banho. Camila, arruma as coisas, arruma as coisas. Eu tenho fé que tudo em vão dormir. Não é possível. Por 10. Aí em quê? Aqui? Não. Depois do banho, todo mundo... Bobou. Limpou livre, meu amor. Que agora você tá fazendo o quê? Show, é? Eu não. É bom. Agora pronto. Eu dei uma porra mesmo. Olha, Daninha, vê você me ajudando. Quem é meu ajudar na cozinha, minha gente. Quando eu tô cozinhando, é 10 pontos, viu? Muito bom. Aí eu tô aqui, ó. Daqui a pouco, Daninha tá com... Além de tá ajudando aqui nas corras, pegou a louça e o lixo. Tá dizendo que eu vou ajudar, não! Eu não tô dizendo isso, não, mulher. Eu tô dizendo que ela tá ajudando. Tá dizendo, né? Daqui a pouco eu vou colocar os pontos lá na agenda. E eu tô por aqui fazendo o bolo. Quando a massa estiver pronta, eu apareço aqui pra vocês. Eu chego já. Olha o que me ajudando. Acabou de achar, ó. Todo mundo que teve no cozinha hoje, eu vou te contar a ponto. Como é que arruma a cozinha desse jeito, minha gente? Aí agora a gente tá supervisando tudo. Tá vendo o erro, a gente vai lá ver o nome de quem botou cozinha no dia de hoje. Que já encerrou. Só com exceção da Aninha que tá me ajudando aqui agora. E ela já tava ajudando antes de bater meia-noite. Aí eu, quando for no final, que for botar o nome cozinha, aí vai vendo quem fez cozinha e vai tirando os pontos. Trá, trá, trá. Eu já vou pro caderno. Tô aqui na massa do bolo, ó. Tô tirando as bolotinhas. Depois começar a deixar já pronta aqui. E já vou deixar o frango cozinhado também. Vamos alterar essa panela aqui. O feijão tá numa vaziazinha. Isso aqui eu tinha cortado junto com o dia do outro frango. Eu vou ter pra congelar. Aí hoje eu vou usar. Vou deixar as coisas encaminhadas pra amanhã, porque amanhã tem consulta no médico com as duas bonitas. Aí eu vou deixar tudo em andamento.